Eu, 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 eu Que brinca no Rio, regata os efectos Moça bonita, alegada e parceira Mamãe do ouro, que manda, que manda, que manda, que manda lá na caçueira Mamãe do ouro, que manda, que manda, que manda, que manda lá na caçueira Eu, 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 eu Eu, 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 eu 달�o Eu, eu, babá, ó minha mãe, ó Ju Que brinca no rio, regatos de fonte Moça bonita, tem gosta de parceira Mamãe do ouro que manda, que manda, que manda, que manda lá na cachoeira Mamãe do ouro que manda, que manda, que manda, que manda lá na cachoeira Eu, eu, babá, ó minha mãe, ó Ju Eu, eu, babá, ó minha mãe, ó Ju Que brinca no rio, regatos de fonte Moça bonita, tem gosta de parceira Mamãe do ouro que manda, que manda, que manda, que manda lá na cachoeira Mamãe do ouro que manda, que manda, que manda lá na cachoeira Eu, eu, babá, ó minha mãe, ó Ju Eu, eu, babá, ó minha mãe, ó Ju Que brinca no rio, regatos de fonte Moça bonita, tem gosta de parceira Mamãe do ouro que manda, que manda, que manda, que manda lá na cachoeira Mamãe do ouro que manda, que manda, que manda lá na cachoeira Eu, eu, babá, ó minha mãe, ó Ju Eu, eu, babá, ó minha mãe, ó Ju Ei, eu vou amar a minha mãe Ei, eu vou amar a minha mãe Ei, eu vou amar a minha mãe